Eu percebi que o meu coração entrou em desespero e acederou Eu tinha que levantar, mas eu tava ferida e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Ele me deu um pouco de água e um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele, ei, sabe o que Deus mandou te dizer nessa tarde, filho? É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar Ele não desiste de você Nem por um só segundo ele nunca sai do teu lado Ele sempre está contigo, te protegendo Ei, quantos livramentos você já recebeu? Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agendou o meu corpo e notou que eu estava muito machucada Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava Não é pra dormir Ele me deu um pouco de água e um pedaço de pão pra poder prosseguir Ele me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos cantando amor Ele me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar E se apoia meus ombros, não solta, pois nós vamos lutar Eu nunca desisto de você Muitos desistiram de você, mas eu nunca desisto de você Você me estou contigo Te guardando de você Todos os livramentos eu já te dei Porque teve muita gente que queria te matar, mas eu te protegi Sabe por quê? Porque você é importante pra mim Porque eu nunca desisto de você O inimigo tem tudo e tudo, só sua, mas tira a tua vida Mas eu digo uma coisa pra vocês Eu estou contigo, meu pai Eu estou contigo E eu repito mais uma vez Eu não desisto de você Nunca A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho A verdade é o que eu não faz Ouça mais uma vez A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho Eu tenho muitos momentos que Jesus tem o futuro E Everyologist Diz para eu čoga Tu levando Ele vai dizer que Jesus é o caminho quant à morte Está disposto A Bíblia vai dizer que Jesus é o ministro A Bíblia vai dizer que Jesus tem o zusammen Tu me é que eu estou dizendo E ele vem aqui Todo mundo parece que tem muita tonsa qual Leitura A única pessoa Obrigado.